Sejam bem-vindos ao Tratamino, começa agora a fila de piada! E hoje é uma fila especial, então, por se tratar de uma fila especial, vamos ter um convidado especial, senhoras e senhores! É o cara, eu acho que dispensa muito a pres... Olha só, tem alguém no cio aqui. Enfim, vamos... Tô brincando, moça, relaxa! É Stephanie, é nome de puta mesmo! Tô brincando! Queria dizer que eu não vou pagar não, hein? Só como se for demais! Ó, não perde o foco! Para, vamos lá! Vamos focar que a gente tem um programa pra fazer aqui, senhoras e senhores! E como eu tava falando, é um convidado muito especial, dispensa apresentações, que todo mundo aqui é muito fã dele, porque ele faz muita coisa e muito bem feito tudo! Tipo, o cara é apresentador, é músico e é um dos melhores comediantes do Brasil! Então, recebam com muitos aplausos e barulho, Fabiano Cambota! Bom, temos o Fabiano Cambota aqui hoje, então o tema da fila de piadas é música! Vamos de música, então! Deixa acontecer! Sacaraste, né? O cara fechou a música, para! Eu também sou músico... Mentira, eu só tocava cavaquinho, quando eu era moleque eu tocava cava... Toquei dos 17 aos 20 anos, eu tocava... Porque falaram que dava para pegar mulher, que músico pega muita mulher, né Cambota? É... É... Então, é verdade mesmo, porque daí eu fiquei dos 17 aos 20 tocando cavaquinho, olha eu tocava muito bem cavaquinho, mas pegar mulher eu não peguei nenhuma, viado! Aí falaram, Afonso, é que você escolheu o instrumento errado, aí eu fui para outro! E não é que eu continuei não pegando ainda as minas? Toquei na noite, teve uma vez que eu estava voltando... Era tipo, eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha um Corsa Wind! 95, viado! Um Corsinha Wind! Nossa, era muito feio aquele Corsa! Lá perto de mim! A hora que passou, meu cu já fechou na hora, assim, bum! Aí eu pensei, mano, vou encontrar cocaína que está no meu bolso! E eu nem estava cocaína, só que você passa pela polícia... Já reparou que você passa pela polícia, o seu instinto de bandido ativa na hora o sensor bandido de você! Eu não bebo, toda vez que eu passo na blitz, eu falo, ih, vão pegar, vão me pegar, vão me pegar! E aí eu fechei, e aí meu cérebro estava, age naturalmente, age naturalmente! E aí seu guarda? E aí seu guarda? E aí ele passou, eu falei, tranquilo, passou! E eles passam daquele jeito que eles passam com a arma assim, arrastando no chão, já viu, viado? Ele olha no fundo da sua alma, ele fala, eu sei que você tem cocaína, você fala, caralho, ele descobriu! E aí ele passou assim, arrastando o negócio, já estava virando uma faca o negócio dele! Aí passou, eu falei, tô tranquilo, então passou! De repente, deu um cavalinho de pau no negócio! Eu falei, fudeu! E aí já ligou o negócio, deu uma luz alta, gritou, eu falei, caralho, fudeu, eu estacionei, nem queria, só parei o carro e fiz assim só! Aí o cara veio tranquilamente assim, com um fuzil na minha cara e falou, tudo bem, irmão? E aí eu, cagado, senhor, senhor, tudo bem, senhor, senhor? Ele falou, desce do carro! Aí eu peguei o meu cu que estava no porta-luvo, desci do carro, o cara começou a me dar uma geral! E eles não são muito conhecidos por dar uma geral muito boa, né? Porque eles batem mesmo assim na geral, que ele deu um tapa aqui e minha bola foi parar aqui, viado! Se eu vou no médico e ele fala, é íngua? Eu falei, não, é honro mesmo que tá aqui! Se eu vou fazer sexo oral numa mina, eu gosto assim, é na língua! Aí ele continuou dando a geral, não encontrou nada, graças a Deus não encontrou uma cocaína que eu não tinha! Fomos pra trás do carro, ele falou, abre o porta-mala! Abri na chave aqui, que era um corcinha, abri um negócio e um case de um cavaco! Ele falou, o que que é isso aí? Ele falou, é um trombone, o que que é isso aí? Não falei, você acha que eu vou falar isso pro policial? Senhor, senhor, é um cavaco, senhor, tá tudo bem? Um cavaquinho só, senhor? Aí ele falou, abre aí! Aí eu abri, ele falou, é, é um cavaco, né? Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui! Não falei, não falei, ô senhor, é um cavaquinho, sim, senhor, 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 é um cavaco! Ele falou, você toca? Falei, não, só tava levando ele pra passear, senhor! Não falei, não falei, não falei! Eu fiquei, é, eu toco sim, senhor! Falei, então toca aí! Falei, oi? Ele falou, toca! E aí ele tava aqui, tinha os outros policiais lá, eu peguei o cavaco e comecei, deixa acontecer! Eu toquei, eu juro, os outros policiais viram tipo The Voice, viado! Eu falei, caralho, já conquistei dois! Terminei de tocar, ele olhou pra mim e falou, canta bem, toca bem, mas pra mim hoje é não! Ai, ai, música, eu não vou falar de música, eu to com muito sono, puta que eu pariu! Minha filha não dormiu ainda, cara, eu não sei o que faço! Eu preciso muito dormir, eu não sei mais o que fazer pra ela dormir! Minha mina tentou cantar música pra ver se ela dormir, a mina não dorme, por nada! Ela falou, dá o uísque pra ver se dorme, sabe? Você é louco, dá o uísque! Falei, funciona com o Marcio, deve funcionar com o bebê também! Mas aí eu descobri o que tem que fazer pra minha filha dormir, que é cantar uma música de nina! Olha aí, que fofo! Ela só queria isso, ouvir o pai dela cantar no ouvido dela! Só que não é as músicas padrão, tipo Nananeném, Sabe, Cuca Vem Pegar, não! Porque ela não se assusta! Que o segredo é esse! Assustar a criança! Que é meio que um desmaio seguindo de dormida, assim, tá ligado? Que eu pego minha filha no colo e fico, Nananeném, que o Nardone Vem Pegar! Papai foi pro stand-up, a janela já tá aberta! Não rima, mas a melodia que é boa, entendeu? Eu fiquei pensando aqui, acho que o dia que a... Desculpa se alguém vai ficar ofendido agora, mas porque o tema é música, eu falei, porra, vou falar de funk! Não é música funk! Desculpa, eu odeio funk, vocês podem curtir, mas pra mim é uma merda funk, na boa mesmo! Vai ser o pior dia da minha vida, não vai ser quando a minha filha falar assim, Pai, eu tô grávida! Vai ser, Pai, eu tô ouvindo funk! Vai ser horrível! Se bem que no dia que ela falar essa frase, Pai, eu tô ouvindo funk, daqui a um tempo eu vou ouvir, né? Pai, eu tô grávida! Tá próximo as duas coisas! Que é zoado, mano! As músicas de funk eu não conheço muito, mas cada hora vem uma modinha, tipo, tinha aquele surubinha de leve, eu odeio essa porra aí! Não, a última vez que eu tentei fazer uma surubinha de leve, minha mina mandou eu pagar a net! Pulaço! Aí tem aquela outra mina também que a... Nunca lembro o nome que tem as tetonas lá, como é que é o nome da... A Jojo, né? Jojo Toddynho! Toddynho! Parece um chope da Abramo, o bagulho! A mina parece um freezer da Coca-Cola, vai falar... Já viram o tamanho! Parece um condomínio a porra da Jojo Toddynho! Pô, o Lula viu a Jojo Toddynho e falou, esse tripex não é meu não, companheiro! É muito grande! Mano, essa imitação do Lula foi top! Mas aí tem uma outra desgraça, eu não vou só ficar criticando o funk, porque tem uma outra cantora e uma moça chamada Vanessa Camargo, não sei se vocês conhecem, que ela lançou um novo hit, que é da Mulher Gato, não sei se vocês já ouviram essa música. Pra quem não ouviu, eu vou ler agora a letra, porque eu me recuso a cantar e decorar um bagulho desse. Graças a Deus, né moça? A música é mais ou menos assim, ó... Não dá pra aguentar! Tô louca pra dar um beijo na sua boca! Me joga pra cima, que eu caio de quatro! Eu sou sua mulher gata! Chama a gata pra dançar, leitinho quente e quero tomar! O Rafinha Bastos ouviu, ficou de pau duro na hora! Só faltou um bebezinho agora aqui! Salveu! Excelente! É nóis, caralho! Aí, na moral, essa gritaria é música pros meus ouvidos, cuzão! Vou falar um bagulho pra você, moleque! Essa música era Vanessa Camargo, da Mulher Gato, é tão ruim, tão ruim, que o Batman ligou pro chitão e falou assim... Aí, na moral, tô vacilando, hein, tio! Vou falar um bagulho pra vocês, moleque! Música é um bagulho que... Mexe, né? Tem jeito! Mexe com a pessoa demais! Independente se for uma puta música, uma puta letra do caralho, uma puta batida! Independente! A música mexe muito com a pessoa! Mexe muito com a pessoa! Funk! Você pode ser a pessoa mais séria do mundo! Mais séria! Tocou! Fudeiro! Você pode estar na planilha falando assim... Bom, aqui nós vamos ver aqui as nossas ações que estão caindo... Começa o tchuc-tchac, tchuc-tchuc-tchuc-tchac, tchuc-tchac, tchuc-tchac! A mesma cena é assim, ó... Então, aqui tá na planilha aqui, ó... Que a gente tá aqui no... Nossa, porra! E aqui a gente vai ver o nosso crescimento aqui indo pra cima e pra baixo... Porque o funk mexe com o bagulho, entende? Eu gosto de alguns artistas, entende? Eu gosto de alguns artistas que vão fazer algumas letras que vão me fazer pensar pra caralho... E outros artistas que vão fazer algumas paradas que só vão me divertir... Uma alegria da porra! Por exemplo, o Emicida! Porra! E agora o menino... É real! O menino do morro virou Deus! Eu quase me perdi nas ilusões! Fui salvo por ter sabedoria e pé no chão! Chamei os irmãos quando nós éramos sócios! Pensei em ter feito amigos! Tava fazendo negócio! Odeio vender algo que é tão meu! Mas se alguém vai ganhar dinheiro com essa porra então... Que seja eu! Caralho! Essa música eu olho e falo... Puta que pariu! É isso mesmo, meu cachorro! Tamo junto! Do nada vem Wesley Safadão, se junta com o Léo Santani... Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado... Tá descendo o toro, subindo empinado... E tá descendo o toro e subindo empinado... Caralho! É uma felicidade incrível, entende? Porque a música não é nada! Sou psiquiatra do bumbum! O cara é psiquiata do bumbum! Eu fiz ADM! Se eu soubesse que dava pra se formar e ser um psiquiata do bumbum... Eu tinha estudado pra caralho! Porque porra! Saber do bumbum é muito fácil! Eu já bato nele! Os meus bagulhos da música mesmo... Veio pela influência de um cara que é muito presente na minha vida mesmo! Bem presente! Meu pai! Presente pra caralho! Muito presente! A gente só não se vê! Mas de resto... A gente é presente! A gente ia pescar... Aí ele deixava... Sentava aqui assim... Eu sentava do lado dele... E aí eu pequenininho, a gente ia pescar... E aí ele colocava o Michael Jackson! E eu curtindo o bagulho aqui assim... Meu pai olhava, e eu olhava pra ele... Você via que a música tava ligando a família, entende? E aí, tio, teve um momento em que eu achei que claramente eu sabia cantar, entende? Comecei a cantar os bagulho... E meu pai olhando assim, ó... Tocou a música... Aí começou a tocar aquela que era do Brasil, do Lodum... E aí foi um momento em que meu pai, com a cara de choro, olhou pra mim e falou... Caralho, meu filho, igualzinho! Caralho, meu filho, igualzinho! Aplausos Não! Não! Música! Música! Eu amo música, qualquer estilo de música eu gosto pra cara, eu sou bem eclético O que eu odeio é som alto, som muito alto, sabe? Lugares que não é pra ter som alto Eu fico louco, aqueles caras que passam no carro Um puta som, arregaçando Um som alto pra caralho Com a esperança de uma mina lá e falar Nossa, hein? Qual que é a tua esperança que você vai sair com essa mina? Que mina é essa que sai com esse cara? A amiga fala, e aí, como é que foi ontem? O pau era grande? Não, não era grande, mas o grave Quem não existe isso? Porque ele ligou o som na minha teta Eu fui lá no pisca-alerta, pelo amor de Deus Não existe isso, porra Minha vizinha de sábado Minha vizinha de sábado, na minha frente de casa Nossa, ela põe a música Tá de boa a música, tá de boa Aí eu saio do quintal, ela já vê que eu acordei Ela toma, aí mete o volume lá Marcia acordou, eu vou meter o volume É música gospel, tudo gospel É toda música de igreja Tudo música de igreja E aí eu fico lá Ah, isso aqui é música de igreja de Deus E ela cantando junto E aí, gritando e o caralho Nossa, uma vez eu bater na porta Ela vai falar Deus não é surdo, puta que pariu Aí ela levou assim Mas ele está no meio de nós Se tivesse aqui, ele tinha baixado esse som, moça Tá maluco, porra Eu tenho pavor de som alto, cara A gente chega no show aqui Em casa, em média, três horas da manhã Aí eu fui acordar seis horas da manhã Precisava acordar pra viajar Aí seis horas da manhã A minha namorada colocou o despertador Seis horas da manhã Anitta Anitta pra colocar o despertador Não tinha um... Não, Anitta Caralho, eu já acordei Então do nada Se quiser, caralho Já acordei, maluco Já levantei Que eu já laço Se quiser, junto A minha mão de Deus está maluco Ei Já levantei Desesperado de dançando Ela olhou Eu falei Que porra é essa? Ela falou Você não gosta, Anitta Eu falei Eu amo, Anitta Mas não seis horas da manhã Com a banda dela Ela tem do meu quarto, entendeu? Que louco Que música É tipo como se fosse uma religião, né, cara? Então, às vezes Tem que ter um respeito Eu fico louco Aquela pessoa que fala assim Você está cantando Uma música em inglês Você está curtindo a música em inglês A gente não sabe a letra Aí a pessoa fala assim Você sabe o que quer dizer essa letra? A pessoa fala Não, não sei não Fala assim Você não sabe o que quer dizer a letra Se ela estiver te xingando Que pessoa que vai ter tempo De fazer uma música Xingando os outros? Fala Eu vou fazer xingando Mas em inglês Que quando tocar no Brasil Eu vou zoar Porque eu sou zoeiro Eu sou zoeiro A gente não é tão burro assim não, porra Não temo gasolina Mas sou uma inteligente, porra Quer ver eu morrer? O negócio que o Thiago falou O negócio da demicida Eu fico louco com isso O negócio do rap Né? Porque a rap É música de bandido Quem fale isso Quem está assistindo esse vídeo Esqueça essa frase Rap não é música de bandido Rap é uma música Onde quem tem Uma classe um pouco mais baixa Uma pessoa que foi oprimida Uma pessoa que se fudeu na vida Ela usa a música De uma forma Para ela se expressar Né? Que a pessoa fala É vagabundo É vagabundo Aí quando a pessoa consegue Fazer uma música E expressar o que ela está querendo dizer E ganhar dinheiro com isso É música para bandido Não é música para bandido É música do caralho O rap é do caralho É a sociedade que a gente vive Viva o rap Fabiano Camota Eu que escrevo As músicas do Pedra Letícia Eu não sou exatamente Um puta de um compositor Vocês vão ver Mas na verdade Aliás, só fiz um comentário antes Como eu escrevo letra Eu presto muita atenção E todo mundo conhece Uma música chamada Faroeste Caboclo Todo mundo conhece Todo mundo conhece Para quem não conhece Eu vou explicar O que é a história brevemente Porque é muito longa É a história de um bandido Que chama João de Santo Cristo Ele é muito bandido Todo mundo reconheceu? Ok Vocês já se ligaram Que ele não é um bandido comum Nunca se ligaram Eu vou explicar Ele está brigando Aí no meio da briga Ele fala com um delegado Desse jeito Eu não protejo General de 10 estrelas Que fica atrás da mesa Com o cu na mão Ele é mau E é melhor O senhor sair da minha casa Nunca brinque Com um peixe De ascendente escorpião Que bandida esotérica Que bandida esotérica Que é essa? Quem é que coloca O horóscopo No meio de uma treta Que bandida é esse Que fala Perdeu, perdeu Aqui é Capricórnio Rapaz Não existe essa pessoa Maravilhoso Um bandido esotérico Eu sou vagitário Não vou explicar Entendeu? Entendeu Que eu não sou obrigado Estava à toa na vida Meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Eu adoro Chico Buarque Eu sei que Eu não sou exatamente O Chico Buarque Eu fui ler uma biografia dele Na internet Que falou que ele nasceu Aqui em São Paulo E eu duvidei Porque se ele tivesse Nascido aqui em São Paulo Essa música não ia ser assim Essa música ia ser assim Alô, comunidade Eu tava suce no mousse A minha mina chamou Pra ver os truta passar Cantando as tretas de amor Não ia ser assim E aí eu fiquei imaginando Que ele podia ser Fiquei imaginando Que ele pode ser De qualquer lugar E aí vocês vão adivinhar Qual é o lugar Não falem Que é pra não estragar A brincadeira Pra quem é mais lerdo Se liga de onde Que ele poderia ser Tava deitado na rede O meu rei me chamou Pra ver o trio passar Mas nem foder no que eu vou Peraí, peraí Que tem mais uma O meu amor me ligou Propondo uma união Eu disse se é pra juntar Eu junto com meu irmão Fazer uma última, última Peraí Essa é mais difícil Falei pra um amigo meu Que estava em férias no sul Se quer comer carne boa Porque não comes Eu disse meu Essa não é boa Senhoras e senhores Nós somos os quatro amigos Vamos assistir Uma salva de paus Para o Fabiano E aí gente Ó Seguinte Deus Tchau 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 Obrigado.